Olá, investidor! Aqui é o professor Wagner Caetano, falando diretamente de São Paulo, 20h52, 10h10 de 2022. Nós temos uma noite com garoa, daqui em São Paulo não está frio, 17 graus, não está uma sensação de frio porque não tem vento, mas o tempo nublado, assim foi também durante parte do final de semana, fez sol no sábado, depois o tempo virou. Dizem que essa frente fria continuará pelo menos por mais uma semana. Desejo muito sucesso, saúde e paz a todos e que nós possamos fazer a diferença no sentido positivo. Peço que sigam o nosso perfil no Instagram, Top Traders Underline, eu tenho colocado materiais sobre a semana do trader, muito obrigado por essa audiência. Eu fiz essa live aqui despretensiosa, essa aqui eu fiz mais caprichada, vai entender, né? 653 visualizações, nós somos um canal modesto, então número forte, e essa aqui quase 900, então muito obrigado. Falamos da semana do trader, a gente tem colocado as frases do dia, coloquei agora o conhecimento pode fazer perceber que nasceu para a Serag e não galinha. Então tem aqui o link na bio sobre a semana do trader, todos serão muito bem-vindos entre segunda e sexta da próxima semana, ok? Dá para se inscrever pelo banner também do YouTube, e o link está na descrição dos vídeos. Ele é um evento gratuito, vai ser o último evento educacional de 2022. E vamos movimentar carteiras, operar futuros, vai ser épico! Legal, então eu vou começar com os comentários do YouTube. Primeiro o nosso amigo Marco Gastão. Pessoal, primeiro eu vou, em homenagem ao Kleber, eu prometi lá no Instagram, eu vou fazer dois ativos aqui, Oncoclínicas, foi prometido a ele, e BR Foods. Então ele pediu as duas ações. Oncoclínicas, eu tenho um amigo que trabalha na área, fala que a empresa, ele entende que é a melhor opção do setor, o médico hospitalar. De fato, a gente percebe aqui o desenho de topos e fundos ascendentes, aqui ela escorregou, fez um fundo duplo, uma simetria em V e cumpriu. A R$ 7,19. Eu entendo que é uma situação favorável à compra, uma correção dentro de um movimento de alta. Podemos pensar até em R$ 11,00 aqui como alvo nas próximas semanas. É o que o gráfico nos indica. É possível que coloquemos aqui um semanal. O semanal, ele mostra justamente uma simetria em V com o alvo a R$ 11,26. E BRFS3, é um outro ativo que o nosso amigo pediu. Essa ação, talvez seja... Olha, se fizer um grupo das 10 ações mais difíceis de operar, a BRFS vai estar dentre elas. Tem o sinal de compra no gráfico semanal. É uma ação que eu acho que eu coloquei em carteira uma vez, só que assim, mastro bandeira. Hoje teve um candle de massa, é um candle de compra. Pelo menos para entregar aqui a R$ 16,65, que seria uma operação de guerrilha. Então o gráfico nos diz que... E de todo modo é um pivô, né? Rompida a R$ 14,26. Então está aqui o nosso perfil no Instagram. Comentem, deixem o like, são muito bem-vindos aqui. E assim nós crescemos e aprendemos juntos. Então, Marco Gastão, querido amigo, está sempre aí nas nossas lives e iniciativas. Como é feita a rolagem do Minintes, que Deus abençoe a todos nós. Mas a rolagem você encerra a posição atual, que no caso é no V22, e você entra no contrato seguinte com a mesma quantidade, viu, Marco? Então, por exemplo, aqui. A gente vai fazer só na semana que vem. Mas eu vou até colocar esse link aí para você, aqui no YouTube. Através desse link, a gente já tem como ver... Primeiro tem como acompanhar os ajustes. E a gente tem como acompanhar também qual será o próximo mini-contrato. Então a gente está no V22, vai ser o Z de Zebra 22. Perceba que tem uma diferença grande entre os contratos ainda, né? Isso é normal, porque são os juros que estão embutidos entre um contrato e outro. Então, na quarta-feira, mais próxima do dia 15, vai ser dia 19, esse mês, a gente rola. Ou seja, encerra o atual, que é o V de Vitória 22, e entra com a mesma quantidade no Z de Zebra. Perfeito? Logo cedo, a gente costuma fazer 9,5, 9,10. Eu já mando... Eu já compartilho o comando. E aí a gente rola transferindo. Se a gente rolar, que é muito provável, a gente vai transferir a expectativa de compra para o contrato seguinte. Felipe Falcão, pernambucano como eu, um grande abraço. O que faria se tivesse com 20k líquido? Ah, eu espalharia nesses ativos aí que a gente tem em carteira. Colocaria... Eu vou ver alguns ativos aqui durante o estudo de carteira, aí eu falo em quais ações que a gente colocar aí. Acho que fica melhor assim. Perfeito? Eu dividiria em uns 5 ativos e eu vou até comentar quais seriam esses 5 ativos durante a gravação. Esteja sempre aí conosco, seja bem-vindo e disponha... Por exemplo, Rente 3, né? Que o nosso amigo Gastão pediu. Essa é uma ação que eu no momento não entraria. Agora, eu não entraria, só que muitos alunos que gostam daquelas ações em tendência para que ele possa seguir o bonde, entraria uma ação para seguidores de tendência ou para administrar para quem está no barco. Ela rompeu aqui uma região de várias resistências, agora está fazendo um pullback. É um ativo para seguir tendência extremamente interessante. Eu não compraria, mas para seguidores de tendência, faca e o queijo na mão. Rompeu um ponto importante, 6267 no semanal. Acionou aqui um martelo. Agora, a SUS-B3. A SUS-B3 costuma ser um ativo de guarda. Se olha pelo semanal, tem um engolfo. E três soldados brancos. É uma situação de compra. Mastro Bandeira, pelo menos o ativo deve buscar 51,40. A gente tem RANI em carteira, que é IRANI. Você vê que é um ativo que tem uma movimentação de tendência. É para seguidores de tendência. A gente tem RANI e pretende manter. A RANI é um dos grandes acertos que a gente tem em carteira. Ela fez um cup and handle e ela tem alvo mínimo a 8,87. Se for ver, essa semana, a busca. Ó, rompeu um pivô de alta forte aqui no semanal a 7,52. E o cup and handle não é um padrão que eu adoro, assim, mas ela fez um cup and handle. Ombro e o cabeção invertido também. Ó, o cup and handle aqui. É um padrão interessante. É, mas hoje, entre RANI e IRANI, falar que eu prefiro entre RANI e IRANI é bom, entre SUSB e IRANI, para iniciar uma posição SUSB faz mais sentido. Só que RANI está bem forte também, tanto que a gente mantém. Só que assim, a minha preferência, ela é IRANI, né, pessoal? Porque senão eu venderia IRANI e entraria em SUSB, 3, né? Mas eu não sei se eu iniciaria uma posição no setor nesse momento. Né? Mas para seguidores de tendência, é o perfil da RANI e IRANI, IRANI é um prato cheio. Certo? João Vinícius, bom final de semana, querido mestre. A resistência no 118 é muito forte. Até o momento não foi rompida no diário. Pensa que se rompida seria um movimento de auto-expressivo. Qual sua análise? Eu penso assim, que Deus ilumine a todos nós. Um forte abraço, uma excelente semana, querido. O que eu penso, né? O mini índice, ele tinha uma região do enrosco aqui para romper. O ponto alto, 116,445. Ah, mas hoje fechou um pouco abaixo e é um rompimento falso. Não, é um pullback e aproximação entre média e preço. Só que é claro que uma vez firme acima de 116,445 novamente, onde que está o pulo do gato? 118,840. E o que projeta aqui? 122,340 pontos. Mas aí, né, João, vai ter acionado o Mastro Bandeira. Daí deve ir além dessa região, né? Então, é o ponto a ser vencido. 118,840. Mostra uma semana a você. Marco, Gastão, batalha do professor, vencimento do IN é dia 13,10 ou 19,10? É uma boa pergunta. Até onde eu sei é 19,10, mas vamos ver aqui. Vencimento índice futuro, B3. Na verdade, não é 13, porque a quarta é feriado, né? Vamos ver aqui. Calendário de vencimento. Vamos colocar aqui quando vence o IN o INV22. Vamos ver. Quando é assim feriado, mas vamos ver aqui que a gente já... vamos colocar calendário de mercado B3 em cimento índice. Vamos ver aqui se a gente encontra. Então, estamos aqui em outubro. olha, realmente vai ser na quinta-feira, se está correto. Maravilha, então na quinta-feira a gente faz a rolagem. Ok? Então, boa pergunta. Achamos aqui a informação oficial da B3, vencimento de opções sobre Bovespa. que é o mesmo dia do... que é o mesmo dia do vencimento do índice futuro. Então, faremos a rolagem na quinta-feira. Olha, calendário de vencimento do mini índice 2022. só confirmar aqui, né? Outra forma, mas na verdade o calendário não tem. Maravilha, então vai vencer dia 13 e a gente faz a rolagem na quinta-feira de manhã. Perfeito? Então é dia 13. Osmir Busso, boa tarde, professor. O JP Morgan soltou uma previsão rebaixando o Bradesco. Me ferrou, pois estava na mira para fazer uma realização devido ao meu preço médio. O que fazer agora? Resistir com a ação se faz motivo para trocar de esposa A. No caso, é a esposa do Osmir. Vamos dar uma olhada aqui em BBDC4. Ah, eu acho que agora é manter. Aquela história, né? Veio aqui a 21,60. Agora está 20,16. É manter o ativo. Provavelmente vai fechar, se não fechou, já 19,98 aqui o gap. Né? Então, acho que daqui deve reagir, dá para traçar até uma LTA. Então, ou toca essa LTA ou faz um fundo um pouquinho acima dela. Acho que é manter. Manter o ativo. Certo? Um grande abraço, excelente semana. Fabiano Escopel, acompanha o nosso trabalho há muito tempo. Bom dia, professor. Poder olhar cash e espaço laser agora? Pessoal, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like, atuem na área de comentários. Vocês são muito bem-vindos. Cash3 é uma empresa que eu não trabalhei a carteira e é vendido de forma nenhuma. Talvez hoje eu não escolhesse fazer parte de uma carteira, mas entrar a compra e a venda eu compraria. Acho que um lote normal aí. Ela tem uma diferença de inclinação. Se deixar para trás aqui o i37 faz um pivô. O ponto alto seria romper 55. Ela projeta algo perto de R$2. É uma compra interessante desde que não seja termo ou alavancada. Spa3 é espaço laser. Espaço laser é uma empresa que tem fundamentos controversos. Eu não trabalhei e era vendido. Entrar a compra e a venda eu compraria, mas eu não escolheria para fazer parte de uma carteira. Eu acho que, por exemplo, hoje, inclusive a gente tem carteira se fosse para escolher um ativo mais ousado eu acho que eu escolheria ou a AERIS Newgrid são as minhas preferências nesses ativos. A Newgrid, por exemplo, aparentemente ela está fazendo aqui um processo corretivo para continuar o desenho de topos e fundos ascendentes. e aqui já não faz muito sentido traçar assim porque não tocou essa reta mas enfim tem uma certa inclinação de alta. A minha preferência desses ativos de valor baixo é a MAR entre todos os setores. a MAR é a que mais me agrada tem uma linha de retorno bem definida ela provavelmente está corrigindo na média para romper pivô aqui em cima é uma ação que eu acho que pode dobrar ao longo de alguns meses. Ok? O Marcel falou o seguinte Bom dia, professor. Conseguiu informar sobre a investida do Grupo Cozana Vale? Sim. Comprar quase 5% muito expressivo isso é bom para quem? Olha raiz que vende óleo e gás pode beneficiar e arruma logística vai transportar mais minério. O grande lance eu já tinha falado sobre isso anteriormente depois eu coloquei uma matéria para vocês aí no final de semana no Telegram o que acontece num primeiro momento o mercado entendeu que não é bom para ninguém a Vale tinha subido sob efeito daquele lance do IPO da divisão de metais subiu forte e aí ela devolveu devolveu toda a alta que ela tinha nas testes e hoje caiu 2% então no primeiro momento o mercado não gostou porque a Cozana é um player muito ousado e vai ficar extremamente endividada e alavancada mas a Vale veio num topo anterior eu acho que Vale continua sendo compra o mercado não acha que é bom para ninguém porque derrubou a Vale despencou a Cozana caiu 8% e hoje mais 7,51 e detonou o Rail que inclusive é uma que é a Rumo que é um ativo que nós temos em carteira certo? então por enquanto o mercado não achou que é bom para ninguém eu acho que a Rail e a Vale vão ser bem bastante beneficiadas no médio prazo então o Rail a gente continua mantendo em carteira o nosso portfólio e eu acho que até Cozana esses níveis aqui justifica uma aquela história o mercado chinês melhorando aí o mercado interno tem sinais de robustez também então eu entendo que quando tem essas situações fundamentalistas um pouco confusas o gráfico fala mais alto principalmente quando você tem uma grande empresa que outro dia negociava 22 agora negocia 15 então uma empresa que agora negocia 15 eu acho atraente na base aqui no canal de baixo então eu acho que as três são atraentes inclusive a Cozana mas lembra que eu falei a Cozana tem um gap ela deve acionar pivô deve perder o fundo agora começa a ficar interessante para a compra ok querido amigo Felipe Falcão ele pede atenção e análise de Paine 4 para já banco Paine não tem a liquidez que tinha outrora eu gosto de trabalhar o gráfico com volume aqui no cartesia tem um volume leve né Felipe aquela história sem fazer termos sem grande alavancagem o ativo está apontando para cima é uma boa mas como eu falei eu prefiro a Mar Neogrid Aere mas entrar a compra e a venda eu compraria o ativo com baixa liquidez ele é sujeito a movimentações um pouco controversas mas é inegável que está sendo guiado pela média de 21 e apontando para o alto perfeito então obrigado querido amigo Felipe Marcel Fabiano Osmir Marco Fani eu não tinha visto esse post aqui Marco Gastão o Funny Dog Pinga fala boa noite excelente vídeo obrigado querido parabéns se acha muito errado um trader operar martingale nos futuros para tentar recuperar de uma perda desde já e sempre pela atenção se estiver dentro do manejo de risco não a gente trabalha com 5 mini contratos de índice para cada com um mini contrato de índice para cada 5 mil reais um mini contrato de dólar para cada 15 se estiver dentro do manejo de risco eu acho que está tudo certo principalmente se você encontra sinais de inflexão pelo caminho ou bons suportes o que não pode é sair do manejo de risco que aí você joga com a sorte ok obrigado a todos vocês tornaram o nosso programa ainda melhor então vamos lá vamos fazer os ativos ativos fixos aqui falar de Ambev Ambev está em uma região de fundo anterior Ambev na verdade é a última vez que eu vou fazer aqui um ativo pouco interessante quando faz alguma coisa direcional só cai então aqui é uma região que está mais para compra do que para venda é uma região que fez fundo três vezes anteriormente é isso B3 SA3 por sua vez mira 16,14 ela teve seu preço elevado recentemente então está fazendo um pullback aqui uma consolidação de suporte a 14,72 para subir 16,14 talvez logo depois da volta do feriado BBS3 eu entendo essa região como oportunidade trabalhando em torno das médias caminho mais natural rompimento desse canal e do 42,79 posteriormente 43,20 e Bradesco dos bancos grandes hoje juntamente com Sambi e Bepac nós temos em carteira uma ótima oportunidade uma LTA quase fechou esse gap aqui se aproximou eu ainda acho que Sambi Sambi é uma situação parecida uma correção um pouquinho mais forte se aproximando da média e do gap Bepac também então as três são ótimas oportunidades Bepac deve buscar a parte alta do alargamento e faz aqui um desenho de Mastro Bandeira aí temos na tela Itaúsa um pullback desse topo anterior 10,05 deve respeitá-lo e Tube Bradesco foi realmente o banco que mais caiu foi rebaixado semana passada mas aí muitas vezes quando cai gera entrada de inclusive de robôs de fundos que esperavam algum desconto no ativo e assim a banda toca outra que foi um banco acho que foi o JP Morgan então o JP Morgan não é o senhor o dono da verdade mas é claro que traz uma pressão negativa só que às vezes esses bancos soltam esse tipo de de recomendação e eles você vai ver eles são os maiores compradores porque eles justificam que eles fazem um estudo geral e aí os clientes são livres para se posicionarem então o Mastro Bandeira eu entendo no índice setor financeiro que é um dos destaques do ano o índice de materiais ele resiste isso é bastante importante é claro que parte disso vem da valorização do petróleo no curto prazo aqui nós temos o WTI cruzou médias em modo compra o ponto que separa o joio do trigo é 90 com 19 perdeu desce na média de 21 mantém-se vai buscar 97 com 37 a gente tem o branch médias cruzadas em modo compra o ponto que separa o joio do trigo 95,76 está testando aqui se perder encosta na média se respeitar projeta nos próximos dias 105,42 aí temos o minério o minério ficou parado realmente por causa do feriado na China agora voltou tem uma barra razoável 269 de alta já abriu aqui a barra do dia 11 então passa a impressão que vai buscar algo perto aqui de 104,50 104,55 nos próximos dias bolsa de Xangai voltou em queda a China só faz cair como se fala por aí não tem sinal de fundo essa aqui é a realidade mesmo dando tirando o zoom aqui do gráfico a gente não vai será que a gente encontra aqui uma LTA que consegue conectar esses fundos nem assim vou conectar esses fundos ainda haveria fundo aqui marcado em março de 2020 depois de repente é uma referência a bolsa do Japão muito uma malucada extremamente volátil aqui um gap de fuga agora passa a ideia de uma ilha aqui em cima deve está em queda agora enfim é até difícil estudar esse gráfico aqui bem pouco interessante por uma posição aí temos o Imob em setor imobiliário que eu entendo esse movimento como um pullback tem um pequeno topo aqui marcado em 22 do 9 som inferior mostra que tem compradores dispostos a comprar nessa região e tem o índice de consumo vamos ver como é que estão os futuros americanos estão em leve queda Dow Jones 0,10 de queda S&P 0,11 índice Nasdaq 0,5 então um movimento absolutamente comum a gente vê GPM deflação de mais de 1% enfim Brasil é inflação para baixo PIB para cima Brasil é a bola da vez eu havia comentado anteriormente que eu acreditava no desenho de um oco invertido aqui no índice de energia é o que a gente percebe correto ombro cabeça a ombro invertido tem até um pouquinho mais de espaço para cair se for o caso mas a alta de hoje talvez mostre o início de um movimento de reação aí vamos chegar aqui no Small 11 índice de Small Caps passa por uma correção no tempo para dar continuidade de movimento de alta tem um canal rompido essa é a minha interpretação está respeitando uma região aqui que é um batalhão de suportes aí nós teremos Petro 4 Petro 4 deve completar a simetria 3457 é um ativo que eu trabalharia com stop abaixo da mínima do dia anterior uma forma inteligente trabalhar com a ação e vale eu entendo o que é a compra essa correção aqui atual Cury para o alto e avante nosso alvo 15 reais ela mostra a resiliência sobe em dia com o mercado cai isso é um sinal muito diferente para os ativos aí nós temos Dexco nosso médio 9,90 ela vai um pouquinho assim um pouquinho abaixo e volta mantemos por enquanto provavelmente a gente vai movimentar essas carteiras na semana que vem na semana do trader então vale a pena se inscrever e pessoal sendo sempre eu não estou com esse link aqui mas enfim quem está naquele grupo principal que tem 4 mil e poucas pessoas 4.300 4.200 pessoas o Telegram semana do trader já está inscrito você está no Telegram que chama semana do trader você está inscrito na semana do trader que é esse aqui deixa eu ver se ele na verdade eu precisaria pegar o link aqui deixa eu ver se depois eu vejo aqui mas é aquele Telegram principal deixa eu colocar Telegram semana do trader e se aparece se tem na memória aqui tem então quem está nesse grupo aqui do Telegram são 4.200 4.300 alunos semana do trader com Wagner Caetano já está inscrito automaticamente na semana do trader ok sendo mais transparente possível aí com vocês ah eu não quero participar da semana do trader enquanto não me interessa aí sai do Telegram né agora quem quer se inscrever na base de emails também apreciar essa página bonita que a minha equipe fez o link está na bio do Instagram e está na descrição dos vídeos está na bio do Instagram e na descrição dos vídeos do YouTube e também nesse banner aqui muito bom então Dexco a gente deve movimentar carteiras na semana do trader na semana a gente não vai movimentar não sei alguma coisa muito diferente então Gerdau caminha aqui para fechar o gap mais ou menos onde está o nosso médio médio está 1% abaixo aqui do gap romper um canal ombro-cabeça ombro invertido local web eu entendo que ela vai tentar de novo o rompimento de 11.29 vai conseguir projeta 14.03 Melnick é uma candidata a ser trocada na semana do trader por um outro ativo apesar que respeitou o topo anterior mas talvez a gente tenha ações hoje em dia com um potencial melhor aí chegamos em Mater Dei é um outro caso é uma boa empresa mas não entregou o que a gente esperava então a gente pode trocar por um outro ativo semana do trader a gente vai movimentar vai ter lives lá pelo YouTube e eu entendo que a gente está diante aqui de um Mastro Bandeira em positivo positivo quando eu uso o gráfico semanal eu gosto mais de de observar os ativos aqui no YouTube o semanal deixa claro aqui a formação de um Mastro Bandeira então nosso alvo a R$15 aí eu chego em Viva que é Vivara ativo em tendência está tudo certo pubec na cabeça do pivô a R$27.73 DI1 F25 viés de queda nem chegou a tocar a média de R$21 não duvido que venha R$11.070 aí no decorrer dos próximos pregões e aí o Ibov um pregão absolutamente lateral nós vivenciamos uma correção depois do quendo de segunda a gente passou terça, quarta, quinta e sexta hoje de lado tanto que o fechamento do dia 4 do 10 ele foi R$116,230 a gente foi R$115,940 e houve um pullback nessa importantíssima LTB rompida que guia o preço desde junho do ano passado essa linha pontilhada em vermelho que é a parte alta de um canal de baixa um canal rompido que pode projetar aqui o preço nas alturas nessa reta final de ano BOVA11 eu tenho também essa LTB desenhada houve um pullback que é o pullback ela foi rompida e o mercado volta para testar como suporte o mini índice a mesma coisa houve o pullback do R$115,395 hoje a mínima do dia R$115,375 praticamente de forma milimétrica eu fiz um estudo no período da tarde lá no Telegram dizendo que o mercado provavelmente buscaria R$106,00 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 e R$100,00 quando ele estava perto da mínima não então um racional de uns 700 pontos e o que eu acho agora eu acho o seguinte eu vou mostrar aqui o que eu penso nós temos um movimento de alta forte nós conseguimos conectar esses dois topos se nós traçarmos uma reta conectando este fundo com esse outro a gente está falando em um canal de baixo tocou a parte baixa do canal então a ideia é que vem aqui na parte superior acima dos 118 mil pontos provavelmente amanhã a um W com eixo 116,210 e alva 117,400 e posteriormente acima de 17,400 a gente tem aqui os 118,150 então eu vou marcar esses pontos 150 eu vou marcar esses pontos aqui na tela 117,400 perfeito falando sobre o mini dólar o mini dólar mais uma sessão de queda nos passa a impressão nos passa a impressão ainda precisa confirmar está longe disso precisa confirmar que nós temos um topo fundo e um topo mais baixo que o anterior então a ideia é que exista a perda de 5144 acionamento de um pivô de baixo é capaz de jogar o mercado nessa linha aqui em azul ok a gente vai chegar aqui no dólar banda justapostas eu entendo que vai jogar esse preço 5144 amanhã tem um suporte intermediário 5166 5191,500 eu gosto de colocar o ponto mais atualizado aqui não sei quanto ele seja muito forte que não é o caso então ele tem o 5187,500 tem o 5187,500 deve ser testado e perdido amanhã depois o 5166 5144 e penso ser válido também traçarmos aqui uma linha de tendência que uma vez perdida reforça a ideia de queda sobre o milho hoje houve uma leve alta eu estou pensando em pegar essa margem do milho e fazer um all in e uma ação acho que é mais rápido de recuperar vamos observar muito xoxo aqui o movimento não tem nem muito o que falar então já falamos sobre o minério títulos americanos de 10 anos é impressionante não tem sinal de topo salvo a formação de um topo potencialmente mais baixo aqui que o anterior aí o índice nasdaq é um caso sério aqui né não encontra fundo salvo também um salto acima do fundo anterior 10,572 né que acionou um pivô de baixa aqui não tem uma perspectiva de inflexão mas está muito maroto aqui esse movimento acho que vai inflexionar vai puxar as bolsas para cima e eu até vou compartilhar um racional que eu comentei hoje na live na minha opinião vai sair ata do Fed na quarta-feira as bolsas americanas vão subir vão explodir os futuros explodir não vai uma alta moderada e abre um gap de alta aqui na quinta-feira a gente vai rolar o índice de manhã não vai ser semana que vem eu acabei de confirmar a gente vai rolar o índice na quinta o vencimento é na quinta aí o Dow Jones o Dow Jones além de um fundo mais alto que o anterior tem claramente um ombro cabeça-ombro invertido o VIX ele volta a um patamar que eu entendo que é uma belíssima e rara oportunidade de venda ele já tem um sinal é uma estrela cadente provavelmente formação de um topo mais baixo que o anterior deve descer rumo a essa LTA o VIX por exemplo é um sinal que me leva a crer que a gente vai ter alta nas bolsas americanas tem um sinal de topo forte a gente chega aqui no BZQ não vejo isso como sinal de reação mas um mastro-bandeira de queda BWZ QTF brasileiro negociado em Nova York mastro-bandeira de alta no meu entendimento interpretação dos fatos bolsa do Reino Unido quem sabe um fundo topo fundo para estourar o pivô aqui em cima bolsa de Paris também fundo topo fundo e Eurostock 50 fundo topo fundo se começar a subir reforça a ideia de um pivô índice DAX IDEN e sempre quando você tem um fundo mais alto você pode considerar a ideia do padrão da alavanca que nada mais é que um fundo mais alto que o anterior e aqui fechou o gap diga-se de passagem MME fluxo para mercados emergentes é um fluxo fraco por isso que eu falo que o Brasil é a bola da vez deve ter dinheiro chinês indo para cá dinheiro turco do Reino Unido também o DXY que é o dólar contra uma cesta de moedas ele não tem um sinal forte de topo salvo se formar um topo mais baixo que o anterior daí é um sinal relevante Ibovespa em dólares temos um mastro bandeira de alta Bitcoin está dormindo Bitcoin também passa pela minha cabeça pegar a grana do Bitcoin e investir numa ação só aqui no Brasil ainda não tem perspectiva está há muito tempo assim de lado então é uma ideia eu estou estudando isso transferir o investimento de Bitcoin para uma ação e se essa ação subir bem depois a gente pode voltar ao Bitcoin enfim comprar uma quantidade maior bit H11 com as bandas justapostas e nós temos o hash 11 então nós fizemos a carteira desafios vamos fazer mais uma hoje vamos começar pela carteira vamos começar pela carteira ouro vamos fazer a ouro hoje então semin pessoal na minha interpretação mastro bandeira padrão de alta vale compra grandene recuo até as médias para depois formar pivô JHSF a gente tem alvo lá nos 10 reais tenho convicção que a gente vai conseguir vender JHSF nos 10 semanal mostra uma bandeira um topo preservado um quedou forte aqui do semanal lojas quero quero é uma das nossas apostas está mais ou menos no nosso preço médio tem o ombro cabeção invertido mas precisa reagir assim como varejo de uma forma geral tem um bom potencial mas precisa entregar um pouco mais Natura é uma candidata a ser trocada talvez seja trocada na própria semana do trader por um outro ativo quanto abaixo de 13 de 13 com 53 não tem perspectiva porque aqui é um pivô de baixo isso é evidente e pets é uma ação que provavelmente a gente vai trocar também a gente já está um tempo com ela não entrega nada ela vai e volta então uma candidata troca apesar de uma forte região de fundo aparecer ela tem que entregar alguma coisa forte dois três candles seguidos de alta para a gente ver que mudou o sinal mudou a direção mudou os players dominantes mudaram no ativo Porto Belo Rail a gente já falou Honey também Sammy também então vamos falar de Porto Belo SAPR da gente Porto Belo é ouro eu não duvido que a gente consiga vender Porto Belo pessoal 17, 18 reais mas a gente tem um pouco acima dessa região aqui de 13,95 um possível alvo próximo de 15 ela rompeu um pivô no semanal ao vencer aqui 11,53 como resistência a barra da semana passada 18,8 de alta é muito forte ativo que a gente acredita muito uma das ações que estão dando muito certo na carteira tem um canal de baixo em desenvolvimento foi rompido e aí por fim essa APR que é uma ação que hoje ela está na mira ainda para uma possível troca está mas ela reagiu mostrou alguma coisa é interessante que ela suba aqui rompa o 18,55 aí ela fica definitivamente mais um pouco na carteira porque bons fundamentos e excelente qualidade a gente já sabe que a empresa tem mas Pets tem também e não desenvolve e às vezes uma empresa não tem fundamentos tão sólidos e tem um movimento fortíssimo então essa LTB separa homens dos meninos joio do trigo e tem um topo aqui escondido que ela respeitou e o Kendall de hoje com o anterior não deixa de ser um arame ok? então tá entregue saúde e paz a todos seguimos juntos que juntos somos mais fortes semana do trailer semana que vem não haverá gravações no YouTube o YouTube vai ser ao vivo das 15h30 às 17h as outras iniciativas funcionarão normalmente um grande abraço a todos queridos bons estudos valeu e aí